Estamos de volta falando ao vivo aqui da Praça da República, região central de São Paulo. Terminou agora há pouco a apresentação da orquestra de viola, mas quem é que disse que o arraial da Inezita Barroso pode parar? Não pode não! Daqui a pouquinho quem vai estar naquele palco ali é essa dupla que deu prazer da presença aqui no meio da praça com a gente. É o Zé Mulato e o Cassiano, já tem gente aqui ao redor acompanhando, tendo prazer de estar tão pertinho dessa dupla que daqui a pouco continua a apresentação ali no palco da 11ª edição da Virada Cultural Paulista. Eu tenho o prazer, a honra de conversar com eles. Zé Mulato, me conta uma coisa, de onde que tem esse nome Zé Mulato? Porque de Mulato você não tem nada. Tem olho azul ainda? Mas já viu? Mulato tem direito a olho de qualquer cor. O meu saiu assim, é defeito de fábrica. Você não quer entregar, né? Desde o camarim eu tô tentando entender essa história. Qual é a história? Isso era um apelido antigamente lá da minha terra. Lá existe uma madeira de fazer, tanto se é pra fazer cabo de chicote, guiada de ferrão, como dá pra fazer porreto também pra chegar no pé do vidro da alguma que precisa. E eu andava com um pedaço de pau desse, não que eu batesse em ninguém. Eles me chamavam lá Zé do Mulato, por causa do pedaço de Mulato. Virou Zé Mulato? E quando não tinha outro nome, bote isso. Zé Mulato, irmão do Cassiano. Há 41 anos eles tocam juntos. Olha só que legal, gente. Esse ano eles foram escolhidos pela terceira vez a melhor dupla regional do Brasil, num prêmio entregue lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Cassiano, importante esse prêmio pra vocês, né? Claro. Assim, é importante, que é a divulgação e dizendo que nosso trabalho é uma forma de compensar a teimosia da gente continuar cantando música e pira. Vocês são mineiros, moram em Brasília, estão se apresentando em São Paulo. Gente, pela primeira vez eles estão participando da virada. E qual é a importância de participar de um evento tão grande como esse? Bom, é importante por causa da Nesita, a homenagem a Nesita. Ela foi um gigante, da maior importância. Então, pra gente, é um prazer e uma satisfação e até uma obrigação estar aqui. Daqui a pouquinho eles vão fazer ali a preparação, vão passar o som, como eles costumam dizer no palco. Mas antes, é claro, vão dar uma palinha aqui pra gente nessa cobertura especial da TV Brasil. O que vocês podem mostrar pra gente? Qual é a música? Mostrar o que nós somos. Então, vamos lá, é com vocês. Navegante dos heróis. Navegante? Dos heróis. Por favor, é com vocês. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, olha aí, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Eu sou o Lobo Solidário, sou a rede de Arriba.